Kamidau, Kamidau Hitemi, estilo Hitemi Tsurugi Caralho, massa de merda E aí seus dependentes químicos, beleza? Voltamos com o Ghost of the Tsushima do ponto onde a gente disparou E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir pra cá E queimar a base de madeira aqui O cara deu toque no vídeo passado E... Já parti pra missão principal Que é resgatar o irmão da menina lá, o Ferreira Eu ganho muito aumento da lenda E era bom se ele me desse uma armadura, alguma coisa, né? E vamos lá Já sabe, deixa o gostei logo de começo Que é pra gente enlouquecer junto E vento Me leve Ó, já to vendo ali ó Já to vendo ali fumaça Tô vendo ali já Tem um cara que quase me viu Tá ali em cima ali ó Elimine o general do campo de guerra Do... do campo de guerra Recupera o ferro roubado Recupera as bandeiras de siluíno Mate mil sem usar audição focada E sem ser detectado Vixi Aí deu ruim viu Ali foi um viu Eu não posso usar audição Mano, vamos pro confronto Gente, eu gosto é do confronto na verdade Tem um cara ali né ó Mano Vou usar as plantazinhas aqui né E aí Até agora nem mesmo Tem um cara ali até o cara Talvez O cara ali faleceu O cara ali já faleceu já Cadê? Quero só que um venha aqui, viu? Toma-lhe Apoi já Mentira isso aí Tome, otário Tome, otário Cadê os outros? Cadê os outros? Pegar o loot, né? Não tem loot não, esse cara, velho Opa, peguei com o Nai, peguei com o Nai Vamos ver se tem uma forma de entrar aqui, por aqui Tem, tem, ó R2, R2 Os cara tão me procurando ainda Eu sou a sombra Eu gosto do confronto, na verdade Ó, tem um cara bem ali Ó, tá aqui o confronto, vai Porra A câmera aqui, daquele Naipe, né? Calma aí, 10 anos Eita, maché massa demais, viu? Uh, calma aí Come aí, façon Come aí Come aí, dá Véio Come aí, dá Come aí Estilo Ritame Tsurugi Caralho, massa de merda Cadê o outro? Com a espadinha levantada aqui, hein? Suprimentos Pegar o loot aqui Nem todos os caras dão loot, na verdade, né? Nem todos os inimigos aqui dão loot Calma aí, calma aí, o cara quase me viu O cara lá de cima quase me viu Cabecinha Esse cara aqui, ó Roteiros E legal, ficou parecendo uma foto, né? Ficou parecendo uma arte Ei, eu quero encontrar o ferro roubado Flecha, peguei quatro flechas Fazer desaparecer aqui Bomba de fumaça já cheia Cadê os outros caras? Vou ouvir barulho pra lá Ele quase me viu, quase me viu Eu, o líder mongol tá pra líder Mano, como é que eu faço aqui? Tá ali o líder É eu, eu quero só um confronto Eu quero o confronto Eu queria o confronto Eu queria o confronto Calma aí Eita, eita, fai. Cade, cade, cade. O Min topic é desigualdade. Eita, 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 eita. Achei massa demais! Uh! Que mentira que pegou! Suprimentos! Otário! Não tem tipo combos não, né? Tipo de... Ah, velho! Morri! Não tem tipo combos não, né? Quadrado, triângulo, quadrado, quadrado... Tipo assim... Né? Acho que não, né? Pelo menos... Se tiver, vocês me avisam aí nos... Comets! Eu quero ir pro confronto logo, velho! Bora! Quero ir pro confronto! Procurando? Pode vir o outro, viu? 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 O cara tem um capacete, pegando o capacete dele! Que loucura! Calma, hein? Otário! Que esquema aqui é esse, meu irmão? Espadinha aqui por cima da cabeça, ó! Que isso aqui? Com o knight eu tô cheio! Recupere o ferro, ó! Recupere a bandeira do esquema! Tá brilhando aqui é porque é aqui! Tá aqui a bandeira, ó! Recuperei a bandeira! Suprimento! Recupere o ferro roubado! Recuperei um! O líder mongol tá bem aqui, ó! Eu tenho... Tem uma bomba de fumaça! Tem um kunai! Se eu der uma flechada na cabeça desse cara aqui, ele morre! Morre, ó! E o líder mongol tá aqui! E o líder mongol tá ali! Ó, tem... tem outra bandeira ali, ó! Tô quase me vendo, tô quase me vendo! Posso subir aqui! Tô quase me vendo, quase me vendo! Tô quase me vendo, quase me vendo! Peguei outra bandeira! O rei do líder mongol tá ali, ó! Amigo! Eu posso matar ele só rateiramente, será? Não, posso não! Não peguei a habilidade não ainda! Ah! Aquele cara ali eu posso, viu? Eita, companho! O cara teve uma visão! Não, meu tio! Tu é doido, né, mano? Caralho! Que loucura isso, viu? Ah! O cara me deu só duas! Eu defendi a primeira lá para, né? Eu estava com um. Tô morrendo! Tão morrendo! Eita, um samurai vai viver num fundo! Ok! Ok! Como você quer? Rapaz, eu tô só aqui! Enquanto os caras estão morrendo, eu sou as sombras. Eu sou o Shadows! opa é assim que vencemos é assim que vencemos outro ali já faleceu o atalho oi 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 a oi 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 Pressione para baixo o Demogol, desgraçado. Desgueirar, sim. Vamos ver se esse cara vai sair, se algum deles sai. Sai, ó. Oh, desgraça. Uh, quase que eu tomo. Valeu. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não, vai. Não. Atuja! Esbastra! O que? Não precisa escapar! Arranço! Arranço, arranço! Tome suprimentos, munição de flecha, cadê o cara, cadê o cara, tô vendo, tô vendo, Tome suprimentos, munição de flecha, cadê o cara, 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 cad coxinha de fumaça. Tome, é duas facadas só, cumpade! Estrategista aqui, viu? O cara pensa que é... O cara pensa que não, é, mano? Aqui detona é tudo, velho. Bandeira. Tem que recuperar a bandeira, na verdade, ó, para terminar as quests aqui. Bandeira e o ferro. Os caras são muito tradicionais, esses caras... Mongó, os caras são tudo igual, velho. Os caras são muito... Coisadista. Coiseiro. Recuperei. Munição. Acho que tem... Tem bandeira para cá? Não, não tem bandeira. Opa, brilhou. Está piscando aqui o... Ixi. Ferro, ó. Tem mais cara ali daí. Pelo menos eu derrotei o líder mogol já. O negócio é... Agora ferro, agora. Agora esquematizar o ferro. Ó, tem gente aqui, ó. Fala, dez anos, me liberando vocês. Opa, não tem ninguém aqui, não. Caiu o negócio no chão. Peguei. Não era o cadeado, na verdade. Fala, galera. Não tem ninguém, ó. Mano, aqui também não tem ninguém. E aqui também não tem ninguém. Vou abrir não, essa porra. Foda-se. Aqui dentro dessa casa não tem nada. Ferro. Opa, ferro é bom, viu. Opa, não tem nada assim, é. Vai comendo. A casa é igual, viu. Estou dizendo, os caras têm uma tradição muito, né, fervorosa aí. Também sou tipo acampamento, né, daida. Tem que ser igual. Igual assim, né. Ó, metal. Escura. 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 Vem aí, daida. Calma. Uhum. Sim. Otários. Ah, doijo. Não, doido. Dojo. Que mentira isso aí, velho. Dojo. Um ferro. Pronto, né. Recuperei... Recuperei tudo. Como é que eu sei que... Não, eu terminei ainda não. Ponto de técnica. Queime a base. Ah, queime a base. Eu vou queimar a base ali embaixo que tinha um negócio. É isso aqui? É isso aqui ó. Tá com o moço o café. Tá com o moço o café. Queime a base madeira. Aí... Sim. Viu, combate? Ponto de técnica recebido. Nova técnica disponível. Qual é a técnica? Opa, queimei a base madeira, viu? Registro técnica. Eita, deflexão. Acho essa da deflexão é legal, mano. Corna de aviança negra e corte com um movimento rápido. Esse aqui é bom. Vou pegar esse daqui. Que eu gosto de estilo. É isso aqui. Eu posso pegar outra também, ó. Esse aqui. Esse aqui eu vou fechar essa daqui, viu doido. Esse aqui. Chupa. Exploração. Agora eu tô torado, viu? Agora eu vou dar um cortezinho aqui pra vocês. Eu podia ter pego isso aqui, né, mano? Triângulo, triângulo, triângulo. Isso aqui é bom. Muito bom, na verdade. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Na próxima, na próxima a gente... A gente detona. Vou dar um cortezinho pra vocês que eu vou upar a espada. Vou lá pegar a espada. E talvez... Ó, peguei ouro, ó. Talvez eu melhorar essa roupa aqui. Eu gostei dessa roupa, na verdade. Do viajante. Vou ver a... Volta. Galera, voltamos aqui. Eu melhorei a minha espada duas vezes. Deu pra melhorar ela duas vezes. Não deu pra melhorar a roupa, porque eu escolhi melhorar a espada duas vezes. Do que... Eu podia melhorar a espada uma vez. E a roupa uma vez, né? O traje do viajante. Mas escolhi melhorar a espada duas vezes. E essa espada do assassinato aqui, ó. A bichinha pequenininha. A cunazinha. E agora, nós voltamos aqui pro... Esquema de madeira. E vamos... Pra cá, né? Fazer... Um das missões principais. Viu, Deusano? Cadê? E aí? Choquei meio mesmo a base dos caras, viu? Que isso, meu Deus do céu? Nem. Taka precisa de nós. Eu adoro ele, mas é muito perigoso. Não vai dar certo. Vamos fazer dar certo. Esse é o samurai? Pode me chamar de Lorde Sakai. Me perdoe, senhor. Sou o Kendi, mercador honesto e mestre em saque. E o maior trambiqueiro da ilha. Por isso, ele vai nos ajudar a resgatar meu irmão na Baía de Azamo. Aquilo é uma fortaleza. Se os mongóis a tomaram, só um exército passaria por lá. Ou uma singela entrega de saque. Não vai dar certo. Prepare o seu saque. Discutimos o plano no caminho. Ah, vamos beber primeiro. Conversar melhor. Já a Kendi. É só o cara dizer que é o Lord Sakai que a galera já acredita, né? Quando chegar perto da cidade, pode se esconder na carroça com saque. Os mongóis não vão revistar ela? Não, mas... É o mesmo lote de saque que eu sempre vendo pra eles. Eles adoram meu Dars. Dars Mundo! Não tem o Dars! Você tem negociado com o inimigo? Pronto, posso subir no meu cavalo? Ah, eu tenho que subir aqui, ó. Não é aqui, né? Como foi a ocupação na Baía de Azam? Algumas pessoas resistiram. Os que sobreviveram são prisioneiros? Ou escravos? Mas você não viu o Taka? Não. Mas tem alguém trabalhando na forja recentemente. Talvez seja o seu irmão. Há quanto tempo vocês dois se conhecem? Desde que era imatura demais. Eu estava começando a fazer saque. Vendi o primeiro lote pra Yuna. Tinha um gosto horrível. Mas era barato. Por um tempo tentei fazer o Taka me ajudar a vender. Mas ele era molenga. As pessoas contavam uma história triste e ele já dava o saque. De graça. Olha, tem uma galera ali na frente, ó. Matando outro cara. Mongóis. Troca. Melhor entrarem na carroça. Não são muitos. Posso cuidar deles. Não, Dino. Taka está tão perto. Por favor. Certo. Entrar na carroça então, né, 10? Vamos aqui que o esconderijo é sal. Se preparem. Eles podem revistar a carroça. Disse que eles não fazem isso. Nos portões da cidade. Nunca vi eles aqui tão longe. Por favor. Vem se perdoe. Tô preparado. Qualquer coisa. Tars. Tars pra Bahia de Azamo. Tars. Anda logo. O cara tem uma risada e falou anda logo. Agora falta a porta. O que foram todos esses escritos? Não importa. Fique quieta. É isso que estão fazendo voltar. Me deixem que vá. Teu irmão é um ferreiro habilidoso. Não vão tratar ele desse jeito. Não tem como saber. Deu errado, viu, tu pai? Não. Não consigo. Estamos perto. Quietos. Pesado. Tem um negócio aqui pra eu pegar uma planta. Para aí que 10 anos. Os caras tudo bebem mesmo. Era pra eles terem mais fracos, né? Território mongol. Pesado. Não acredito que funcionou. Oh, não. Alguém deve ter irritado os mongols. Queimaram metade da cidade. Pesado. Mal sabe ele que eu não sou Lord Sakai. Sou Nagareiro Kawa. Vocês têm encruzilhado atrás da cidade. Precisamos de um ponto melhor pra explorar. Por aqui. Não se esqueça. Vamos fazer isso em silêncio. Senão os prisioneiros sofrem. Entendi. Invasores! Estou com isso. Aqui em cima. Olhe. No portão. O que tem o portão 10? Ele é o líder. Um escravista. Maldito. Está inspecionando os prisioneiros como se fossem cavalos. Ele pode nos levar até o Taka. Siga ele. Sim. Eu tenho que só seguir mesmo. Ficar aqui esperando. Ele podia ir já, né? Vai embora, 10. O alvo está escapando, claro. Porque eu não posso ir logo de prima assim, não. Eita. O cara quase me viu, doido. Cadê o alvo? Está aqui o alvo. Eu tenho que esperar, mano. Não posso nem matar ele. Podia matar agora. Taka deve estar bem. Ele não tentaria fugir. Vamos. Opa. Gostei desse caminho aqui, viu? Gostei. Acho que o Taka está ali, viu? Se for para detonar, é só dar o toque, viu, mulher? Se for para detonar, é só dizer. Uhra. Posso assassinar aquele cara, mas... A missão é seguir o brother. Vamos seguir o brother aqui. Mano. Eu acho que dá para pular para ali, viu? Dá, ó. Eu preciso nem pular, na verdade. É só eu colocar para frente que ele já pula automaticamente. Gostei dessa parte também. Os caras agilizaram muito o gameplay aqui. É só andar que ele já anda, tá ligado? Né? Ou não. Na verdade. Eu estou apertando aqui para frente. Ah, pronto. Ele foi. É só apertar para frente mesmo. Mano. O cara corre, me viu? Mano. Só sobe a escada, pelo amor de Deus. Onde é que está o Taka? Meu irmão. Só vá, 10 anos. Só ande, que eu quero andar também. Eu posso matar ele aqui. Posso matar ele daqui, velho. Foi Detect-Ted. Agora vai. O que é, 10 anos? O que é, 10 anos? O que é, 10 anos? A finalização aqui dá um massa, viu? Sim, e aqui? Eu posso pular aqui? Meu Deus Calma aí, calma aí Eu sou as sombras Eu sou as trevas É, eu pensei que eu podia matar ele, eu poderia, né? Mas tem que saber onde o cara tá, né? Por favor Preciso descansar É o Taka Por favor Que loucura Taka O que fizeram a você? Está seguro agora Temos que ir Não dá Vamos pegar Como os outros Esse é o Lord Sakai Ele vai nos proteger Preciso que confie em mim, Taka Preciso de sua ajuda Vou tentar, Senhor A captura de expressões faciais não tá tão boa não, na verdade Tá boa, mas não tá, tipo, boa Tá boa, tá, tipo, ok Às vezes eles parecem muito assim, um boneco mesmo, assim, alguma coisa não humana Aqui nas sombras Eita, os caras já detectaram já Bora Se podemos, podemos, né? Bora, velho, sai fora Chamar meu cavalo aqui, galera Vou deixar vocês pra trás Nem dá pra chamar o cavalo Era pra dar, velho Simbora Ixi, cansou já Vai levar uns mongóis ali, ó Calma aí Confronto Eu gostei do confronto, viu? Eu gostei do confronto Eu gostei do confronto Oh, é o cara Feio, é massa ver essa habilidade que eu coloquei dele Foi, já Ah, tem que acabar com o sofrimento dos caras aqui Deixa só, ó Ela, dezão E aí, foi bom invadir aqui a ilha do Tsushima Gostou? Espero que voltei na próxima Ó, interessante essa habilidade também Vamos lá, vamos lá Vamos prosseguir Que é que o bagulho tá velho e louco, hein? Ah, então é doido, tá muito massa jogar o jogo assim Opa, calma aí O estilo de combate tá muito Gostoso, viu doido Pra onde é que a gente tem que ir? Pra lá Eu vou evitar confronto também Não vou também, né? Saifar muitas vidas não Que é pra quando eu chegar lá no purgatório Galera, ah, quantas vidas, né? Não, na verdade é que o Dian acredita aqui, sei lá Que você vai pra onde você acreditar, né? Já vai pra lugar nenhum então Já vai pra espada Que o Dian é Nagareiro Kawa Ele não é Dian Cavalos estão atrás da gente Vá pra grama e se abaixe Volte a área Ah, você conseguiu Seguiram vocês? É o dez Mas não podemos voltar pro meu lado Está cheio de mongóis Temos que ir Temos que nos afastar da Bahia de Azul Calma o cavalo mesmo O cavalo é esse? É Que belo cavalo Não vi nenhum mongol desde o amanhecer Acho que conseguimos Precisamos pensar aonde ir Tem um lugar adiante onde dá pra ver grande parte de Zohara Estão todos bem? Uma bebida seria boa E dormir também Posso ajudar com uma das opções Taka Você está quieto É a primeira vez em dias que não me sinto prestes a morrer Olha se não é o Goku Velho Senhor Agradeço muito Mas como você conheceu o Kendi e a minha irmã? Devo minha vida a Yuna Temos algo em comum Meu amigo Aclive do arqueiro É o Goku é o Ender O Bezerra dublando o Taka Velho Não foi feito pra andar a noite toda Komatsu fica depois daquela beirada Eles tem uma forja Uma das melhores da ilha É um bom lugar pra fazer ferramentas Talvez algo pra ajudar Jin a escalar o muro do castelo Kaneda O que me diz Taka? Senhor Farei o possível pra retribuir você por minha liberdade Obrigado Taka Kendi Descansem Não podemos demorar Esses cortes assim pra cutscene Podia ter direto né Como você está? Alguns assim Mas não sei se é porque Ele está abalado Consegue levar ele até Komatsu a salvo? Se comer e descansar ele ficará bem Seu irmão não era o único preso na Baía de Asamo Você vai salvá-los E fazer os captores sofrerem Ótimo Vá a forja de Komatsu Vou lá assim que puder Jin Obrigada Pois é Não sei se esse corte de cutscene é pra É porque é estilo japonês e tal A atição da chama ganhou troféu E as expressões lá que eu falei né Parece que eles estão tipo com uma máscara de cera Sua lenda se fortalece Vento emplacar pra determinação máxima aumentada viu Agora sim viu Vida máxima aumentada mano Não passei de nível essa porra Agora eu posso escolher mais um negocinho aqui Que é Esse daqui é o que? Esse daqui é legal pra atrair os caras Mas eu gosto é desse aqui viu O negócio é confronto com o barulho Ixi mas o cara continua A gente o cara continua atordoado Esse daqui o cara morre viu Ó Vamos nesse aqui Vixe no pacote de pólvora Vai grudar em quem eu jogar Não tem como evitar a explosão E é bom Não tenho pontos E pontos Pontos de técnica aí suficiente que eu gastei foi tudo naquela hora Gastei foi tudo aqui ó Samurai Postura e fantasmas Eita O que você quer que eu faça aqui Se eu continuo com essa armadura aqui Se eu pegue outro Dê dicas aí E faz alguma coisa É isso aí Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito ainda Compartilhe o vídeo com os amigos né Pra mais pessoas conhecerem o canal Mais pessoas conhecerem o canal E é isso aí Valores falou Até a próxima Ele tomou até um golezinho aí E tchau Próximo